Bom dia, mais um vídeo, vamos lá. Vou te falar hoje sobre a minha experiência como gestor de marketing da equipe de lançamento, perdão, do pré-lançamento do curso Dieta Online do Dr. Rey. Enfim, fizemos um pré-lançamento no WhatsApp, conhecido lançamento meteórico, né? Alguém deu esse nome pra esse tipo de lançamento. E esse lançamento teve o carrinho aberto ontem, tá? De 9 a 19, e ontem ele finalizou. Eu vou te passar aqui nesse vídeo, assim, a minha experiência nessa semana, o que dá pra melhorar, dar alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, alguns erros e acertos. Vamos lá. O que eu percebi foi que muita gente, nesse caso específico, fez uma confusão, tá? Porque o Dr. Rey, ele é muito conhecido no mercado de cirurgia, né? Cirurgia plástica. Só que a gente tava ofertando uma dieta, né? Que é o novo produto dele. Então, isso não ficou, assim, muito entendível, tá? Então, a gente vai melhorar esse processo pro próximo lançamento, tá? Deixar bem claro que o objeto em questão, no caso, é uma dieta. Então, você pode anotar isso aí. Quando você for fazer um lançamento no WhatsApp, você tem que deixar extremamente claro o que é o produto, o produto tema do grupo. E, mais claro ainda, se o ator principal desse jogo, tá? No caso, o ator principal aqui era o Dr. Rey, beleza. Ele é muito conhecido por um assunto, que é a cirurgia plástica. Só que o assunto do grupo era outro, tipo, um pouco diferente, né? É uma dieta, é um curso online que passa uma dieta, dieta paleolítica modificada por ele. Então, se você for fazer isso, você tem que deixar claro. E, sobretudo, se o teu ator principal do jogo já for conhecido por um assunto X, e você for divulgar o assunto Y, cara, batalha muito pra deixar isso claro, tá? Assim, a gente teve muita saída no grupo, perdão, do grupo, de gente que... Na verdade, mas eu pensei que era a promoção de cirurgia, não. Não tem nada a ver com cirurgia, tá? Então, anote isso aí pra você não fazer besteira no seu lançamento via WhatsApp. Outra coisa, regras. É o seguinte, todo grupo, né? Lógico, vai ter regras. E isso tem que ser, tem que ficar muito claro. E você vai ter que gerir isso com um punho muito cerrado, tá? Regra é regra, ponto final. É o que fala, né? Combinado, jamais, em hipótese alguma, ele vai sair caro. Então, tivemos lá... Cara, teve gente que botou pornografia. Aí, um dos admins... Eu nem vi na hora. Mas, enfim, tínhamos cinco admins nesse grupo. Aí, um foi lá e removeu o Sem Noção. Teve gente que botou política, tá? Eu mesmo removi dois lá e que puseram sobre política. Então, você tem que criar regras bem claras pra esse grupo. Se você faz lançamento meteórico, né? Lançamento via WhatsApp. Ou você já viu um, você sabe que segundo e terço são os dias que você faz a captação de pessoas. Aliás, sobre isso, sobre captação, vou só adiantar uma coisinha. Nesse caso, eu fiz uma pequena avaliação na estratégia. Eu comecei a coletar pessoas por e-mail no sábado passado. Quer dizer, eu passei sábado e domingo apenas coletando, o grupo ficou silenciado. Ou seja, começamos já a segunda com dois grupos aí praticamente lotados, tá? De tal forma que a gente vai fazer alunos pra lotar mais uns dois ou três grupos aí. Ou seja, o impacto que é necessário pra lotar o grupo, ele foi menor, né? Os grupos, ele foi menor porque a gente fez captação via e-mail marketing no fim de semana anterior. Então, voltando, você sabe que segundo e terço é o dia que você vai fazer captação. E essa captação, ela é fortemente acompanhada de postar regras toda hora, tá? Então, você crie regras, regras bem claras. Bota texto, tá? Caso seja preciso, manda áudio, faz um vídeo, pra ele ficar claro. E a orientação que eu dou é, cara, regra é regra. Você não cumpriu, lamento, mas você vai ter que ser removido. Ponto final. E não volta, tá? As pessoas têm que entender que isso é um trabalho, tá? Tem uma equipe por trás trabalhando, produzindo conteúdo. Tem, nesse caso, teve um dos médicos mais renomados do planeta. Cara, botando mais de 30 anos de profissão pra ajudar pessoas, tá? No fundo, o que ele fez foi isso. Ele modificou a dieta paleolítica e falou, ó, essa aqui, de acordo com a minha experiência, com mais de 30 anos em mesa de cirurgia, eu entendo que ela deve ser feita assim. E eu mesmo faço, indico aos meus pacientes e funciona de forma maravilhosamente bem. Então, tem gente por trás, tem equipe por trás, tá? Você tem que entender isso e criar essas regras até por respeito à equipe, tá? Cara, é uma equipe grande. Você vai ter serviço de edição de imagem, edição de vídeo, talvez edição de áudio, você tem copy, você tem anúncio, tá? Então, regra, assim que repito, regra é regra, é clara e precisa ser obedecido. Outra coisa, outra coisa que eu posso falar, já falei sobre a captação que começou dois dias antes, né? Outra coisa que eu vou falar é a seguinte, que eu posso dar de dica. Quanto mais o ator principal estiver presente, quando eu falo ator principal, é o dono do curso, né? O que fez o curso, o professor, enfim, no caso era o doutor. Só que ele passou essa semana com uma agenda muito notada, lá na América do Norte, com pacientes. Então, ele não teve tanto tempo, assim, ele conseguiu fazer três vídeos lá, que são os três vídeos clássicos do meteoro. E não teve tanto tempo de ficar no grupo. Muita gente acabou me chamando no privado e até botou público no grupo. Ah, mas será que isso aqui é mesmo do doutor Ray e tal? As pessoas desconfiaram disso, tá? Desconfiaram que era calcatrua. Normal, tá? Sim, totalmente normal. Então, a gente também já pegou como experiência aqui. No próximo lançamento, o Ray tem que estar presente, tá? Tem que mandar um, dois áudios por dia. Gente, tô aqui, sou eu sim. Mas, assim, eu infelizmente tô com uma agenda médica lotada hoje. Mas a equipe tá aqui pra te ajudar. Tem cinco admins aqui. E o que você precisar pode perguntar, que eles vão te responder dúvidas sobre a dieta. Eles sabem também te responder. É só perguntar de uma pessoa, um admin. E, cara, o que você perguntar sobre a dieta, ele iria te responder. Enfim, então, uma, aspas, falha também desse processo foi, que eu percebi, foi a falta do mais presente do Ray. O que vai ser corrigido pro próximo lançamento, claro. Enfim, é o que se fala, né? Você faz o processo, verifica os erros e acertos e vai pivotando isso. E vai corrigindo pro próximo processo, pro próximo lançamento. O que mais? Bom, de cabeça que eu lembro é isso, tá? Então, resumindo esse vídeo, eu tô te passando a minha experiência como gestor da equipe de marketing. E fizemos o lançamento via WhatsApp agora, essa semana que passou. Hoje é sexta-feira, o lançamento terminou ontem. E te passei aqui a minha experiência, né? Parte dela, dessa semana. Então, eu espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, bota aqui embaixo. Se você quer entender mais sobre o que é o lançamento via WhatsApp. Valores eu não posso revelar, tá? Não tenho essa autorização pra revelar valores de... Foi um valor bom, tá? Considerando que nós tivemos 10 horas de venda com um valor realmente bem expressivo. Mas, por questões contratuais, lógico, não tenho liberdade pra passar esse valor. Até porque não faz o mínimo sentido, né? Enfim, é isso. Use essas informações no seu processo de estudo sobre lançamentos via WhatsApp. Os chamados lançamentos meteóricos. É um método que tá ficando cada vez mais comum no Brasil, tá? Já tá bem sedimentado. E já tem muita gente modelando e fazendo pequenas variações desse método, tá? Inclusive, eu vou gravar um outro vídeo agora. Eu mesmo já mentalizei aqui uma pequena variação desse método. E vou testar já na semana que vem, tá bom? É isso. Meu nome é Antônio Bezerra, fico por aqui. Paz e luz. Ah, se inscreve no canal, tá? Pra ficar ligado nos próximos vídeos. Paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.